Oh Nuno, tens aí uma data de lixo nas mãos, de onde é que achas que este lixo vem? Acho que isto foi, o Temporal teve esta semana, choveu um monte de dedo até aqui, oh do céu! Não, se calhar 90% do lixo vem dos pescadores. E é uma pena, não é? É uma pena porque são as pessoas mais do que um potejeiro do mar, que vivem dele, mas é fácil pôr tudo guarda fora. E o mar é grande, eles não vêm à praia. Já estive à pesca profissional, tentei sensibilizar, mas é difícil. Os hábitos estão em contato e quem não o faz, se calhar às vezes é acusado e por isso todos mandam. Até aí diz-me lá, que tipo de lixo é que apanhas aqui além de redes? Encontras também garrafas na praia? Moritariamente é bocados de cabos. Há algo com a grande dedo, mas eu não, com um ar grande agora de Iverno às vezes para andar à costa. Isso não é tanto a culpa dos pescadores, é mais os sacos e os bocados de cabo que não prestam em volta de pão. Os pescadores aqui, não é só os pescadores profissionais, pescadores desportivos também. A maior parte quando vêm à praia deixam as caixas de minhoca, de ferro, cartão, sacos de luís, panos, estes de fio, deixam tudo. Está a falar dos pescadores de cana, não é? De cana... Dos pesqueiros, ali da costa. Sim, aqui também, em todas as praias. E acho que isso era fácil de resolver, com as lojas de pesca e as pessoas que vendem material de pesca, fazer tipo com uma vió o vasilhame, darem um xis pela caixa vazia de minhocas e assim ela ia parar o lixo e não ficava aqui a morrer na praia. É um dos piores cancros da praia que desfarela-se tudo em bolinhas e já ninguém vai apanhar. Pois é, são os peixes que comem? Pois, a gente come os peixinhos, muito bom. É isso, obrigado.